E aí, pessoal? Tudo em ordem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de interação humano-computador. E agora nós vamos fazer algumas considerações e também apontar alguns pequenos problemas aqui no site do Zoom, que é um aplicativo muito conhecido por vocês, para videoconferências, reuniões online, que está sendo também muito utilizado agora nesses períodos de pandemia. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tela de verificação de data de nascimento. Na verdade, verificação da idade do usuário para uma posterior criação de conta. Então eu tenho um pequeno formulário, que eu tenho dia, mês e o ano. E o problema maior, um detalhezinho que eu vejo aqui, é que no ano tem alguns itens, algumas opções que nunca vão ser selecionados, porque não faz sentido. Por exemplo, usuário nascer em 2020, seria um bebê, não faz sentido. Então todo aplicativo tem seus termos de uso, com a idade mínima. Então você pode remover alguns anos, algumas idades, que nunca vão ser clicados, que nunca vão ser selecionados. Isso você está se alinhando ao princípio do minimalismo, muito importante e facilita na escolha aí da idade. Outra questão, assim, interessante, mas é um detalhe, é relacionado aos nomes dos meses. Aqui eu tenho vários nomes abreviados, janeiro virou jane, só as primeiras três letras. Mas maio já tem o nome inteiro. Julho, ao invés de J-U-L, eu tenho julho escrito com mais três letras. Então não segue um padrão. No entanto, está fácil de entender, mas pelo princípio da padronização e da consistência, o ideal seria colocar ou tudo completo, todos os nomes completos, ou todos abreviados, que dá para entender a partir da abreviatura. Eu não gosto de abreviatura, mas ela pode ser utilizada sim, fica até o nome um pouco mais curto. Porém tem que ser abreviaturas de fácil entendimento. Agora um ponto interessante é sobre a tradução, a localização do meu site. A gente nem fala tradução, você vai entender por que agora. Então eu vou mudar aqui para inglês. Ok, olha o que mudou aqui. Não foram apenas traduzidos os nomes, mas mudou de lugar. Primeiro, mudaram os campos de lugar. Primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Esse é o formato americano. Então, quando a gente fala traduzir um software, a gente está falando da maneira mais simples possível, que é até um pouco errada. A gente tem que localizar o software, que é transformar os campos, a maneira de dizer, de acordo com a cultura, de acordo com os costumes daquele lugar que fala determinado idioma. Então, esses foram os comentários do Zoom. Aqui eu vou colocar o português novamente, que é um site, um aplicativo muito bom. E nós temos aí essas considerações. Aqui eu tenho destaque no registre-se, é grátis. Então, olha só. Eu tenho um call to action, uma chamada para uma ação, mostrando que é grátis, que ele quer o registro. Então, o desenvolvedor aqui, o designer, pensou o quê? Que eu quero que o usuário realize essa ação. Então, ele destacou isso daqui. Então, isso é muito utilizado e facilita, mostrando para o usuário a principal ação que é requerida naquele site. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado dessa parte prática. Peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo.